Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor não vai se acabar mais Vai ser eu e você, vivendo um mês O nosso sonho de amor pra mim Eu e você, vivendo um mês O nosso sonho de amor em mim Enquanto a velha se chegar, eu vou estar aqui No nosso amor eu vou cuidar, me dedicar-te O meu amor eu vou te amar, o meu amor eu vou te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar E pelo resto dessa vida contigo Você para sempre, você vai dar uma amiga Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, minha mulher Seguindo, me fale amor Passou a manhã Vai ser eu e você, vivendo um mês O nosso sonho de amor pra mim Eu e você, vivendo um mês O nosso sonho de amor em mim E quando a velha se chegar, eu vou estar aqui No nosso amor eu vou cuidar, me dedicar-te O meu amor eu vou te amar, o meu amor eu vou te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah